E ae pai, beleza pura, Mustafa Rai, olha só, vou falar uma coisa pra vocês, estava fazendo uma pesquisa que dizia, você não consegue fazer cózga em você mesmo, você começa, você já para, você não ri, não dá graça, e isso é muito triste porque é uma tal de musculatura que uma vai falando com a outra, tal, dentro do seu organismo cerebral, só uma outra pessoa pode lhe fazer cózga que dá certo, então, essa é a nossa pior maldição, babá, porque imagine como ia salvar a gente, se a gente puder fazer cózga na gente mesmo, imagina você lá, conversando com o seu tio, depois do almoço, você nem queria ter ido na casa dos parentes, mas tá no sofá, aquele seu tio do lado, chato, contando piadas, sem graça, e você vai fazer o que? se você pudesse lhe fazer uma própria cózga, na sua costelinha, você dava três cózgadas ali, e já ri, o seu tio ficava feliz, se ele te tirasse no amigo secreto, ele ia te dar um presente, tá bom, enfim, ou então você ali no banco, entendeu, aí você pega e faz cóceguinha no seu próprio pé, relaxadamente, entendeu, na sua axila, então, foi pra isso que eu desenvolvi um sistema, que eu tô adaptando, que é o que, eu tô aqui, sentadinho, na minha mão, já faz tempos, entendeu, e agora, o que que eu vou fazer? eu vou fingir que a minha mão é uma mão de uma outra pessoa, que eu jogo ela aqui nas costas, entendeu, papá? porque pronto, agora você consegue, achando, que tem uma outra pessoa, peraí, rapaz, desenvolva, esse mecanismo, que você vai ver, é uma mão amiga, entendeu, é a minha mão amiga, ela me faz garim, ela não tá nem sabendo o que tá acontecendo, MUSTOPHA RAISE!